Estamos aqui na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM, para falarmos do Volta Redonda, equipe que fez uma belíssima campanha na Série D do Campeonato Brasileiro, está classificada para a Série C, jogo decisivo diante do Flu de Feira, e o craque da partida vai conversar com a gente aqui na Rádio do Seu Esporte, Dija Baiano. Dija, queria agradecer a sua participação na Rádio do Seu Esporte. Para começar, rapaz, estava inspirado para o confronto decisivo, né? Como é que foi para você essa partida especificamente? Bom dia a todos aí, da Rádio. É uma partida que a gente sabia que ia ser muito difícil, onde a equipe do Fluminense vinha com a campanha também, que não era muito mal, vinha com a campanha excelente, e a gente sabia que tinha que fazer a obrigação desde casa, e eu mais uma vez fui feliz, graças a Deus, e pude ajudar meus companheiros e sair com a vitória e com acesso. Agora, o que representou para vocês esse acesso, né? Uma campanha que vem de um time que foi formado lá no início do ano, que foi mantido em muitas peças, né? Você mesmo teve a oportunidade de disputar o Carioca e agora a Série D também, e no final saíram vitoriosos da campanha que foi o acesso. O que representou para você e para o time, Dija? Ah, o acesso é sempre bom, né? É visibilidade também. Se você disputa uma Série D e não conquista algo, você não é lembrado, entendeu? Agora, com acesso, vários jogadores também são lembrados, o acesso é muito importante na carreira de um atleta, importante da divisão, mas é muito importante. Agora, para a cidade, como é que foi a recepção de vocês depois desse acesso, né? Um acesso em casa com o estádio lotado, a galera participando e contribuindo para vocês dentro de campo também. Como é que foi isso, né? Ter o apoio da cidade e no final todos saírem felizes, né? Que foi um acesso de um representante carioca. Agora, ser campeão contra um motoclube que reverteu um resultado contra o Atlético Acreano. Qual a expectativa está para essa partida, né? Um time que é considerado grande no Maranhão e normalmente lota estádios, assim como o Sampaio Correia. O que vocês estão esperando desse confronto que é decisivo? Dois jogos decisivos de mata-mata para colocar vocês numa final de campeonato, né? É isso, a gente sabe. A Série D é assim, a Série D é mata-mata, né? Então, a gente vai lutar cada dia, trabalhar essa semana focado. A viagem é longa, é muito longe. Trabalhar focado, chegar lá, fazer um bom resultado para chegar dentro de casa e terminar. Agora, Dígia, vocês vão de ônibus, vão de avião? Como é que está o planejamento para essa viagem de vocês? Planejamento está para ir de avião na sexta-feira pela parte da manhã, mas ainda não sabe. É avião, a Série D dá avião quando são 700 quilômetros de distância, entendeu? Mais de 700. Agora, é bom que dá para o time ir, de certa forma, até descansado, né? É, dá para ir descansado, sim, mas a gente não sabe como é a escala dos outros, entendeu? Tem viagem que a gente passa o dia inteiro viajando. Tipo, sai daqui seis horas da manhã, chega lá dez horas da noite, onze horas da noite. Dependendo das escalas do voo. Agora, Dígia, jogo contra o Motoclube, uma final. O que seria de importância para o time do Volta Redonda, né? Uma equipe que foi, desde o Carioca, aquela que incomodou os grandes, que sempre tentou algo grande. O que seria para vocês estar numa final, quem sabe ganhar um título? É, a parte do clube, a parte de nós jogadores, a gente já fizemos, né? Em colocar o Volta Redonda na Série C do Campeonato Brasileiro. Na elite do Brasileiro. Então, agora vamos focar, continuar a mesma pegada, organizar como a gente sempre teve, para tentar sair com a vitória de lá e trazer o resultado excelente para dentro de casa. Dígia Baiano, conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. Dígia, queria agradecer a sua participação aqui em 91.1 na Cidade Maravilhosa. Para finalizar, queria saber, né? Como é que está a sua expectativa pessoal para esse confronto? No último, você foi quem apareceu mais. E nesse, podemos esperar um Dígia inspirar de novo? Pode sim, pode sim. O Dígia está renovado, graças a Deus. Agora é só continuar focado, que temos quatro jogos difíceis na frente ainda. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.